Aí ó pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anders e bem-vindos a mais um vídeo. Pra cobrir a falta de vídeos da outra semana, que eu não postei nada em relação a vlog, eu só postei joguinho. Então ontem saiu um vídeo que foi meu top 10 e hoje vai sair um reaction do Super Fruit, que fez uma música com a Amber. E pra vocês que não sabem, eu sou muito MiuFag e também a minha bios do FX é claramente a Amber. Então eu falei, eu preciso fazer um reaction disso. O Super Fruit, caso você não saiba, são dois membros do Pentatonix, que é um grupo maravilhoso de música a capela. Eu amo o remix de Daft Punk que eles têm. E tem esses dois caras que são melhores amigos, eu pensava que eles namoravam, mas eu errei. Eu errei miseravelmente. Mas eles têm um canal no YouTube separado, que eles fazem vários vlogs faz um tempo. E agora eles meio que fizeram um álbum, só que sozinhos, só com eles dois. E uma das músicas tem a Amber, que é a música fantasy e o reaction que eu vou fazer agora. Então 3, 2, 1... Ah, eu busquei a gente tá... Eu não sei o nome dele, mas é que ele tá muito parecido com o Matheus Carrilho. Ó, o cara do corpo sensual da Pabllo. Eu pensei que era um moniquinho, haha. Caralho, eu tô... Nossa, tá arrepiando, ó. Eu pensei que eu tinha visto um álbum de fundo. Caralho, que foda. Caralho, mano. Que cores maravilhosas. Nossa, mano. É um clipe meio WTF, mas as cores estão combinando muito. Oh, legal a transição. Esses dois anos estão muito WTF, mas... É um elemento a mais pra chamar a atenção. Eu gostei. Nossa... Mano... Olha essas vozes, eu amo. Eu tô tentando já pegar. Sério, eu amo muito pentatranks. Eu acho que eles juntos são muito bons. E até separados, que no caso são eles dois. É um instrumental de fundo, não. É a capela. Mas tá ótimo. Ah, eu acho que é agora. É agora. Amber? Amber? Eu tô muito ansioso pra ver a Amber. Tchau, senha zi. Caralho! Caralho, Sam, vocês estão perdendo uma puta de uma rapper. Csis estão perdendo uma puta de uma rapper. Caralho! Vocês estão perdendo uma puta de uma rapper. Mano, eu sei, mano, o que vocês estão perdendo? Ai, eu só vou Ah, que linda Ai, caralho Oh, não Mano, eu sempre estou perdendo muito com o airfax, sério Caralho, mano Mano, eu sei, caralho Ele está com a cara de uma toscarrilha Caralho Sam, vocês estão perdendo muito com a Amber, caralho Ela podia, ó, o último solo que a Amber lançou Foi ano passado Pela SM, eu falo, foi ano passado É, tirando o Online, que foi o Station do Airfax Mas foi, acho que Não sei se o nome, Borders Ou foi Need to Feel Needed Eu não lembro agora, mas porra, Sam, vocês estão perdendo uma puta de uma airfax Eu gostei muito Eu vou procurar ouvir o álbum inteiro do Super Fruit que eles lançaram Antes de ouvir essa eu estava ouvindo Qual o nome? Guy.exe E eu gostei muito E se for nessa vibe de música eletrônica, uma coisa mais agitadinha Eu vou gostar Porque é esse tipo que eu gosto Eu não gosto tanto de música triste Eu gosto mais de música agitada E caralho, está muito bom E a Amber está arrasando E como sempre, a enquete do WTF K-Pop Caso você não saiba, vai lá no Amni Pesquisa WTF K-Pop WTF K-Pop Pra ser English Motherfucker E lá você vai achar o meu perfil Que é esse daqui que está aparecendo do lado E lá eu posto os novos vídeos Conforme vão saindo Eu faço a enquete para vocês participarem E aparecer nesse final de vídeo que sempre tem Porque é o final do vídeo E se não tiver fim, não tem vídeo Né? Não é isso mesmo? A última pergunta que eu fiz Que foi referente a um vídeo normal Não a um top 10 Foi qual o seu grupo favorito entre esses E eu dei 5 opções para você E o resultado está aparecendo aqui na tela agora Os grupos que eu coloquei foram Tá aqui no meu computador, né? Pra me ver melhor God7 ficou em primeiro com 34 votos Axl em segundo Não, é? Não? Sim Axl em segundo com 25 Blackpink em terceiro com 23 Girl Generation em quarto com 4 votos E 4Minute em último Em quinto lugar com apenas 2 votos E a enquete desse vídeo vai ser relacionada ao FX Eu quero saber qual a melhor música pra vocês do FX E você pode votar entre Rumpam Pampam 4 Walls Electric Shock All Mine E Red Lights Então vai lá no WTF K-Pop Abre meu perfil Entra na enquete Vota na enquete Que no vídeo da semana que vem Vai sair o resultado dela, beleza? Então vai lá e vota Caso você gostou do vídeo Deixa um like aí embaixo Que me ajuda bastante Se inscreva no canal Eu sou legal Eu prometo pra vocês Me sigam nas redes sociais Que estão aqui em cima Agora Ali ó Olha, me segue ali E o vídeo ficou por aqui Até a próxima Tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau